Com relação a essa questão que você falou, essa coisa do medo que a gente fala muito lá no canal da Electrics, que é youtube.com.br A gente vem tentando desmistificar, viu Igor? Porque não é perigoso. É aquilo que eu falei pra vocês antes. É o monociclista que acaba transformando isso numa máquina de perigo. A gente fala muito sobre isso. Os monociclistas, eles têm uma etapa que é da aprendizagem até o momento em que ele se acha bom, que eu calculo mais ou menos uns dois meses. É uma curva de habilidade versus a confiança. A gente até já divulgou isso. Com dois meses, o cara está se sentindo muito bom no monociclo. E é verdade. E realmente passa essa sensação. A gente tem uma coisa no monociclo engraçada, que assim, você quando está aprendendo, você se sente meio super herói mesmo. Porque é como se você tivesse desenvolvido uma habilidade que ninguém tem. E outra, você não tem nada pra segurar, né? É a força da mente. Outra coisa, você está mais alto. Eu tenho 1,70m, fico com 1,85m. Pô, é uma boa vantagem, né? Então, tudo isso te deixa com uma aura de que você é meio superior. Quando a gente está na ciclovia assim, você vê todo mundo em cima. Patinete, bike, você está lá. Todo altivo. Então, o monociclista, ele incorpora um pouco isso e ele vai, no início do aprendizado, ele passa por essas fases. Aí chega nos dois meses, o cara cai. E cai feio. Não é todo mundo, não, tá? Estou falando daqueles mais ousadinhos. E aí, quando cai, se machuca. E esta imagem vai ficando de que o monociclo é perigoso e tal. Tem muito a ver com o conhecimento que ele ainda não tem, com a habilidade que ele não tem, com a imprudência. O comportamento dele diz muito sobre qual é o estilo desse cara. Então, tudo isso somado acaba fazendo esta imagem de perigoso. Mas não é. A gente tem uma infinita maioria de pessoas que usam com a maior consciência esse modal e nunca caíram, né? Não tem. É um caso realmente a ser desmistificada essa questão do perigo do modal. E a gente só vai conseguir fazer com que ele seja mais aderente quando mais pessoas perceberem que ele não é perigoso, né? Eu nem acho que ele seja perigoso. Eu que sou cagão mesmo. É que ele parece perigoso. Você olha para o pessoal andando e você fala, nossa, não acredito que esse negócio está em pé. Parece mágica. É. É meio loucura, tá ligado? Aí você fala, mano, o cara deve ser muito ninja para estar conseguindo ficar em pé ali numa roda só. Passa uma percepção que é muito mais difícil de andar do que é. Monaco, eu fiz um vídeo com um cara. Está lá no meu canal. É o último que a gente lançou agora. O cara chama... É Márcio Frassi no nome dele. E ele é amputado. Ele sofreu um acidente de moto, amputou do joelho para cima. Ele usa prótese. O cara anda de monociclo que você não tem noção. Ele aprendeu três dias lá comigo. Ele anda e assim, ele fala que as pessoas olham para ele e não sabem se ele é para o monociclo ou se ele é para a prótese. Se ele é para o monociclo, ele é para a prótese. Porque o monociclo já atreve a atenção na rua. Já atreve um cara com prótese. Então assim, quando você pega esses casos, eu tenho casos também de pessoas com 60 e quase 70 anos andando diariamente de monociclo. A mulherada é um público que a gente não atingia inicialmente. Você tinha só os olhos, só os caras. Eles chegavam lá na loja, lá para treinar, em casal. A mulher ficava lá. Não, não vai comprar isso, pelo amor de Deus, não sei o que. Daqui a pouco ela estava andando também. Então assim, acho que você tem a tua namorada. Ah, ela anda, ela usa? Ela tem um, né? Ela comprei o S18. É. Então, esse processo vai sendo sedimentado aos pouquinhos. As pessoas vão vendo que, pô, um cara de 70 anos anda, um cara com a prótese anda, eu consigo andar. Então é esta referência que a gente quer passar, esta imagem de que o monociclo é aderente sim a todo mundo. Agora, precisa se permitir, talvez o teu caso, Igor, seja esse, de se permitir, né? Quebrar um pouco essa barreira psicológica de crença. A gente fala que crença é limitante, né? É aquela crença de não, não vou conseguir. Justamente para você tentar. A hora que você tenta, você faz uma aula, você faz duas, você faz três, andou, você deu uma volta. Putz, é irreversível. Desculpa, aqui todo mundo do Flow está andando. Todo mundo está andando. Os meninos foram lá esses dias, né? E eu aproveitei para dar umas dicas lá, porque eles aprenderam sozinhos, né? Sim, sim. A padeira quase destruindo os meus monociclos, filha da puta, hein? E ele já destruiu o outro também, viu? É. Eu vi lá embaixo. Não, na verdade, não. Só dei uma raladinha. É, já tem a Electrics ali, escrito já não está, mas totalmente elétrico. É, já não está. É, já tem a Electrics ali,